D. Corleano, estou bolando aqui, tive uma ideia para resolver nossos problemas, precisamos tomar mais um monte dos nossos patrocinadores, estamos mal na fita, é o seguinte, pensei nisso, 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 o que você acha Alonso? Vale! O Adiosigno, você diz, fantastic, diz o engenheiro inglês. Ah, Inglaterra, bolaram, planejaram, especificaram, puseram em prática, Nelsinho, é Nessa, deixa comigo, BAM, bandeira, do Alonso, que passa, que passa, Nessa se foi, o coche se foi, o pecado, pobrecito, pobrecito, e o Nelsinho saiu de bandido e está correndo de picape nos Estados Unidos, e todo mundo acha que ele é o bandido da história.